A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 60 segundos, qual é o volume de dados que é gerado na internet? 6 milhões de posts no Facebook, por exemplo. Suponho que são cerca de 130 mil horas de filmes vistos no YouTube. Isto durante um minuto no YouTube. E estes dados duplicam a cada dois meses. A cada dois meses que passam, a tendência tem sido duplicar. Há milhões de pessoas que navegam descontraídamente na internet, sem terem consciência, ou, o que é pior, sem se preocuparem com as marcas que lá deixam. Existe uma pegada digital, ou seja, existe um traço digital que nós deixamos ao longo do tempo e que dificilmente será apagado. Os Estados, pouco amigos da democracia e dos direitos individuais, tendem a controlar o potencial de informação da internet. E há mais quem queira aproveitar o grande manancial. Temos grandes empresas tecnológicas que cooperam à escala global, já não têm um limite de uma fronteira física. E essas grandes empresas tecnológicas também têm muito acesso a estes dados que nós geramos, a este contexto, ao nosso comportamento e ao nosso dia-a-dia. Da colaboração entre investigadores do Inesctec e a Comissão Nacional de Proteção de Dados, saiu um conjunto de procedimentos, aplicações e conselhos que diminui drasticamente os riscos do uso descuidado da internet. Por exemplo, abrir o browser, o navegador, em navegação anónima. O que é que isso impede? Impede que empresas que são conhecidas, que fazem o nosso profiling online, ou seja, que fazem o profiling do meu comportamento online, consigam saber o meu comportamento online. É uma coisa que está a um alcance simples, ou seja, irmos ao navegador e abrir em navegação anónima, que nos permite navegar de forma anónima. E por que devem os utilizadores ter o cuidado de se protegerem? Quando eu abro estes navegadores, por que é que não aparece por defeito em navegação anónima? E a resposta é simples, porque os nossos dados têm um valor, têm um valor monetário, e as grandes empresas da internet estão à procura desses nossos dados, exatamente para poderem traduzir os nossos dados em euros e em lucro. A segurança informática é um assunto delicado. Não faltam casos de utilização criminosa de cartões de crédito e outras subtrações abusivas do património alheio. O mundo virtual e a informática que o suporta são ou não merecedores da nossa confiança. A segurança é daquelas coisas que só se fala dela quando as coisas correm mal. Há muitas e muitas transações que estão neste momento a ser feitas, há uns milhões e há uma cadência cada vez maior. Todos os anos as velocidades e as quantidades aumentam astronomicamente. E as políticas de proteção da segurança da informação que está a ser trocada nessas transações está também continuamente a melhorar. A funcionar na Universidade do Minho, o ASLAB está formalmente integrado no Inesctech desde 2014. Nós trabalhamos na teoria e na prática, digamos assim, de produzir software do qual se pode depender. Em situações que podem ser situações de, simplesmente, ocorrências de exceções, coisas imprevistas ou situações maliciosas. O laboratório chegou a estar ligado à criação do cartão do cidadão. Tem parcerias fortes com o setor financeiro, com instituições como a CIBES e a Multicert e participa em projetos europeus. Na área de software criptográfico verificável, potenciais falhas de segurança derivam de software que tem erros. Grande parte do software, como sabe, tem erros. Bugs, que é na terminologia. Ora, software criptográfico não pode ter bugs. O que pode acontecer com erros ou bugs em sistemas muito sensíveis? O projeto Galileu é um projeto europeu para pôr satélites no espaço. Um satélite desses, se vier, se cair do espaço, cá para baixo, é capaz de causar alguns estragos. E esses satélites têm, à laia da Missão Impossível, dos filmes da Missão Impossível, têm dois comandos que dizem, mais ou menos, autodestrua-se. Evidentemente, quando alguém manda um comando destes para o espaço e diz a um satélite destes autodestrua-se, tem que ter a certeza que não há nenhum hacker que faça a mesma coisa, que faça o mesmo resultado. Portanto, a criptografia aqui diríamos que é essencial. O Inesctec colabora regularmente com entidades como a Comissão Nacional de Proteção de Dados e o Gabinete Nacional de Segurança. Ultimamente, abriram-se novos horizontes. O que estava em causa e o que está em causa é que, com base neste mundo de Big Data, de um grande volume de dados, tentar introduzir mecanismos que consigam proteger a anonimização, consigam proteger a privacidade e consigam proteger os próprios dados e o cidadão. Fizemos agora um projeto europeu, exatamente aqui o argumento, na internet das coisas, tentar transpor os direitos, legais e garantias do mundo físico para esse mundo digital e completamente ligado. Para além das parcerias nacionais, há colaborações com instituições de outras latitudes. Temos vários parceiros estrangeiros, a Universidade de Quente, a Universidade de Barcelona, na Universidade de Amostradão, com quem colaboramos regularmente. Já fizemos co-orientações de teses de doutoramento exatamente nesta área, que ganharam, por exemplo, em 2012, o Prémio de Fauna Offer. Uma das linhas de intervenção do Inesctec tem a ver com a sensível questão da identidade digital. Quando nós transpomos para o mundo digital, a nossa identidade tem que ser protegida. A fraude de identidade digital é um dos maiores perigos hoje em dia na internet e é cada vez mais recorrente. Ou seja, roubar a identidade de uma ou outra pessoa e registá-la em sites, tentar fazer transações monetárias, é um perigo muito grande. Nós já fomos financiados pela Fundação Ciência e Tecnologia nessa área e acho que, do ponto de vista mesmo internacional, temos tecnologia de ponta. Nós temos a segurança dos sistemas de informação, uma segurança institucional. Nós queremos garantir um banco, um serviço de saúde, o que é que é que seja, portanto, a segurança. Mas temos principalmente aquilo que é mais importante desde os anos 80, do século passado, para aqui, que é a segurança individual, segurança democrática, segurança como garantia de direitos. O Inesctec ajuda a defender a identidade dos utilizadores da internet. Temos um projeto que é o VI-Card ID nesta área da identidade. A identidade é um aspecto central, portanto, é um aspecto que se propaga ao longo de uma série de outros projetos. Portanto, é um conceito central a esta questão da segurança. Nos últimos anos, os esforços de investigação do Inesctec estão focados numa tendência recente do mundo virtual. A nossa atividade neste momento está muito direcionada para esta coisa da computação na cloud. Está a haver um movimento na sociedade da informação, que é o de pegar a informação que naturalmente estava armazenada localmente, nos serviços das pessoas, nas máquinas das pessoas, e nós estamos gradualmente a abdicar dela, a colocá-la nas mãos de providers, de fornecedores de serviços. Muitas vezes nem estão na Europa, estão até dispersos pelo mundo. A utilização da cloud permite baixar muito os custos das operações, mas os problemas de segurança aumentam exponencialmente. Não existem soluções, pelo menos soluções, que deem o mesmo tipo de segurança que as pessoas esperam obter fora da cloud, quando se movem para a cloud. É quase um salto para, digamos assim, para o abismo. Toda a informação que eu lá coloco fica acessível a quem gera aquele sistema. Já para não falar nem vulnerabilidades que depois são descobertas e que permitem até outros utilizadores tirar partido disso. A MaxData é uma empresa de software para a área da saúde, com uma penetração superior a 80% nos hospitais públicos. A ligação com o Inesctec surgiu no âmbito do projeto SafeCloud. Estamos a desenvolver um novo software inovador e o nosso objetivo é disponibilizar este software na internet, na cloud. Num site onde qualquer laboratório possa aceder, possa criar uma conta e depois gerir o seu laboratório usando o nosso software. O uso da cloud coloca alguns desafios. O maior é a segurança. Se nós colocarmos o nosso software na internet, em teoria, por exemplo, o sítio onde ele fica alojado, o fornecedor, a Amazon, o Google, a Microsoft, em teoria, consegue aceder aos dados que lá estão armazenados. Portanto, e nós não podemos deixar que isso aconteça, nomeadamente porque são dados pessoais. É aqui que entra o SafeCloud. Um projeto com a participação de investigadores de vários países europeus, coordenado pelo Inesctec. No fundo, conseguimos colocar uma aplicação como a da Maxat, um software como a da Maxat, na internet, de forma a que o sítio onde essa aplicação guarda os dados não consiga ver os dados. Os dados ficam completamente opacos para o fornecedor onde está alojada a nossa aplicação. Nós temos um projeto que se chama Practice, que está neste momento no seu terceiro ano. É um projeto europeu muito grande. E o objetivo do projeto é desenvolver protocolos, ou seja, para as pessoas que entenderem sistemas, que permitem, precisamente, fazer computação do lado da cloud, ou seja, enviar informação para a cloud, cifrada, ou seja, protegida, e permitir que a cloud forneça os seus serviços sem nunca ver os dados. Para além do Practice, há outro importante projeto europeu com participação portuguesa do Inesctec. E no Safe Cloud, que é um projeto que começou este ano e que vai agora prolongar por mais dois ou três anos, é um projeto que envolve já uma componente industrial maior e estamos a tentar fornecer às empresas a capacidade de gerirem aquilo que, comumente se chama uma base de dados, um sistema de dados, na cloud, mas garantindo que os seus dados estão protegidos. O Inesctec tem aquela característica de perceber muito bem como é que a indústria funciona. Portanto, são muito direcionados à concepção de softwares ou de produtos que têm interesse para a indústria. Não concebem produtos que são apenas interessantes do ponto de vista académico. Adepto da investigação académica com forte cunho prático e empresarial, o Inesctec ajuda a fazer da internet um lugar mais seguro e cheio de admiráveis potencialidades. a ser do ponto de vista académica e que o Inesctec ajuda a ter de ver e queira